A CIDADE NO BRASIL 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 E de sabaturin dame, iniladimbal, e kalah, kawin, iladimbal, o kumti, kata a korda a ba, o kanan, korda a dígho. Nil korda a ba, manjengu mosoto, amal la mani a soto, iladim korda a dígho, te temku amil la mani a soto. Ola nantudde, iniladimbal, kumakamola, ola aksomola, minketabdaoji, mimbaki, na yung korda a ba, minketabdaoji, a yung kiknoso. Mijengi kiknoso, kikela amani a soto, lelak korda a dígho. Ila jimbaki, lelak korda a dígho. Mimbaki, malaja, ilak korda a dígho, bemalaja. Kulahina, islamu, ayasolab dake, kujtenku mo, hanim kairu, islamu, sabatiri, misli, kundak, bari, mwulah sabatiri, jihala. Kutunimbi, begyaamu la aksat, e kairu. Nimbi, baalalajie akat, e kairu ba, islamu, min korda a ba, naay e kairu soto, nangyinko karnimu, wal panansi kairu soto. alamalai, ayosabatiri, nangyinko karnimu, nangyinko karnimu, Musuladani, kata, kata, islamu, nangyinko karnimu, nangyinko, islamu, nangyinko, 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 nangyinko karnimu, nangyinko, nangyinko, alamukawai, kilamukawai, sallallah mwadik, nangyinkimu, nangyinkilam, whyjo ina, katanda la puhani, whether o liyambar é qualquer coisa, ou seja, o liyambar é qualquer coisa, a dizer, não há um futebol para a gente, e sobre a pílula da fala de Sônia, O que é isso? Que na qual é a cena? Que a cena é o homem. Com licença, né? A cena é33 você Truece, que também podem ajudar a pseudo mejorar. Aoеждеral, devemos ajudar se já richtig. Peraíso que quer um nome desse segundo al Generador. Essa é uma cidade real. 1 Sino Rubénia 1 Defenda 5 a taә 3 Amém. O que você virou? O que você virou? Eh, bobe! Alhamdulillah, esse o nome é o nome! O nome é o nome é, o nome é o nome é o nome. Imagine, o nome é o nome é o nome é o nome é o nome. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia e mais tarde, o que sobe? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí, o que você quer dizer? Olhala, pelo qual é o CONSYGOL. O que é isso? Amma, não sou da sunno do chá, o meu filho do Netanyano, o sunno é minha carne, nae aque, o leves se aque, naam aque, a monta em corra daquíno. Se não temba adornado, ele é um homem lábore, então, é um homem, o seu corpo, não tem medo de se tornar. Como, depois, a sua mãe vai lá, o seu homem vai lá, e até a volta daquíno daquíno, e não se lembra daquíno, nos senhores aque, 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 aque. Dizemos. Vamos, vamos. Mas a gente pode passar para o outro lugar, então vamos! 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 Porque a gente não pode fazer isso desaparecer. Mas o que a gente não pode fazer isso não é suficiente para fazer isso, não pode fazer isso nas pessoas. Então, nós podemos fazer isso aqui, e agora nós podemos fazer isso. Este é o que o que nós podemos fazer, e o que nós podemos fazer isso. Mas a pessoa está descobrindo que não há mais de nada. Quando as pessoas falam, as pessoas falam e felizes sozinhos, quando a pessoa falam, acabei de dizer que nas pessoas falam, eles dizem que handedam ou não deixam? O que é o que é o que é? Sino ala sallallahu alaihi wa sallam, quando ele vai apontar o alim juji com a harap o alim juji Então ele vai pôr a nossa esposa, então ele vai pôr ela vai pôr a minha mancou em dia e não vai pôr a minha na minha vida e não vai pôr ele vai pôr ele vai pôr e não vai pôr Não se acreditarem que esteja na terra do seu caminho. Ele diz que para o primeiro peço ele não tem que se apoiar. É assim que não se apoiar. Sigo que depois de uma joia, ele diz que ele está em conta. Ele se apoiar sobre o mundo. Ele não é apenas o mundo. Ele diz que na casa eles têm de fazer isso. Amém. Contra o que ele falou assim agora, e aí enquanto eu palmkei foi comér готов Although e tá Journal Além disso, como tem os muros por trás Vamos ao passo a passo a passo por um minuto a passo. Alhamdulillahi Rabbil Alameen 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 O assunto é dos detalhantes, isso precisa ser dente. Então quando ele tem antigo. Ele dá pra saber que serve. Inchá Allah o Senhor é um pecado. Sem pecado do queira. Então ele precisa estar um pecado. Mão de chanayá ile é uma animadora. Hão para ficar. Como ele disse! Ag�ne a dire que eles tem uma tarde. Eles tem um maldito. Sua? Como eles têm? e bem que melhor o que eu quero pedir, quando eu vou pedir, nós vamos pedir que ele possa te devinver. Você pode dizer que nós temos que fazer essaكلinha, mas a gente não sabe mais de fato, Maestro, nós vamos fazer sua mente, então eu vou dizer que ele que alguém conhece, é que ele está aqui, eles não fazem mais que ele. E aí Fazeram numérquio que você faz o que é urbano. Você vê inscrito. Você vê em quando você diz que você está vando e desgarrou. Mas se você diz que você está vando para quem você está vando e desgarrou. Você vê que assim você está vando e desgarrou. Essa é uma boa coisa. Você diz que você está vando por um homem e saiu. O que é isso? 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 e cultura a a a a a é o E aí E aí porque aquilo aqui, a s.a.w., era o Arabo para o Itaque. Este Arabo se engana que é o Itaque do homem. Quando o Buenиться da Uga, a S.a.w., a S.a.w., a S.a.w. O Arabo se engana que o Itaque, que é o Itaque. Quando a Sopriã se engana com ele, Vem com os estalos, verem que os estiam em se dedicam para melhorar a partir dos nados e com o mundo. Eles estão em se dedicam a todos os estados a partir dos nados. Quando vocês estão ouvindo as sal compatible com o produto, Amém. Então, se você não pode passar o alimento ou não, se você não pode passar o alimento ou não. Porque o alimento é especial, porque o alimento é o alimento. Porque o alimento é o alimento é o alimento. Não! Das douches, amém! Quem escreveu quando é o cottoso em Moçã? Quem é fez uma alção para que o Mãe... que a mundo responde a sistema do Espírito Santo na себе. Ele tem que saber! Essa pessoa que disse que a mim o sal é a fazer responsável de Deus. A palavra de Deus é a ser doos doos doos. A última palavra doos doos do nosso castor. Place-doa doos 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 doos. O que você tem de Deus? Porque o Deus tem de Deus doos doos... E aí Então, vamos lá. O que você quer dizer? builde a passion for te 누가ibam . A ideia do Senhor Deus não é muito bom. Mas tipo de motossiä, elas ofereceram-se sobram solty e agora selas do Senhor Jesus Christ. Sold em sua vida atrás. Amém. Amém.